A floresta amazônica é cercada por sua exuberante biodiversidade e beleza natural, mas também é cercada por lendas e mistérios que instigam a imaginação de todos. Quem nunca se perguntou sobre as criaturas míticas que habitam a selva amazônica, ou sobre os tesouros escondidos em algum lugar entre as árvores gigantes? No quarto episódio da nossa série, vamos contar a história do caixão misterioso de Kametá. E para você que é novo aqui no canal, já seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E prepare-se para conhecer mais um dos mistérios do Paravisagento. Em uma certa noite, seu João, morador da ilha de Juruaté, município de Kametá, acordou pela manhã abismado após ter sonhado com uma pessoa misteriosa que estava vestida toda de preto, com um capuz na cabeça que cobriu seu rosto. Ela se aproximava da sua rede com uma flor murcha na mão e dizia não saia da sua casa amanhã, senão algo ruim vai te acontecer. Após acordar pela manhã, seu João pôde constatar que foi apenas um sonho. Então, ele se levantou para escovar os dentes e fazer o café, assim como era de costume todos os dias fazer. Em seguida, a sua esposa Maria, que dormia ao seu lado, levantou e se deparou com a flor embaixo da rede do seu marido. Intrigada, ela o chamou. Assim que seu João viu a flor, percebeu que se tratava da mesma flor que a pessoa misteriosa tinha deixado embaixo da sua rede no sonho. Então, assustado com aquilo, ele contou para sua esposa o que havia ocorrido. Ela ficou aterrorizada e pediu para que seu marido jogasse fora aquilo e não saísse da sua casa de jeito nenhum naquele dia. No fim da tarde, não havia nada para comer. A maré estava na pré-mar e o rio estava bem calmo, sem nenhuma maresia, perfeito para pescar. Seu João resolveu pegar a malhadeira e colocar em um pequeno furo que atravessava a ilha de Juruaté, que é muito conhecido na região por apresentar relatos de pessoas que dizem já ter visto visagens por lá. Mas seu João, mora do antigo da região, não acreditava nessas coisas. Assim que estava embarcando em seu casco a remo feito de madeira, sua esposa apareceu e pediu para que ele não fosse porque ela estava com um mau pressentimento e também lembrou ele do sonho. Mas mesmo assim, seu João decidiu ir, dizendo que não acreditava nessas coisas e que não era para ela se preocupar porque ele estava levando facão e nada iria lhe incomodar. Após chegar ao local, ele esticou a sua malhadeira e ficou esperando. E passando já das 19 horas, a água no furo estava lisinha, sem nenhum movimento ao redor. Um silêncio absoluto reinava no local, com apenas uma lanterna e um facão no seu casco. Confiante que nada iria acontecer com ele, retirou a malhadeira para voltar para casa e então foi nesse momento que começou a sentir calafrios pelo seu corpo, como se alguma coisa estivesse passando ao seu redor. Pegou sua lanterna e começou a lomear para todos os lados e não via nada. Nessa hora, sua lanterna começou a falhar até que se apagou. Ficando então tudo escuro, ele começou a ouvir barulhos estranhos, como se alguém estivesse gritando e cada vez mais o barulho se aproximava mais. Assustado com aquilo, ele começou a remar para sair de lá o mais rápido possível. Já cansado por ter remado desesperadamente por um bom tempo, ele tentou acender a lanterna que apenas piscou e apagou novamente. Mas isso foi suficiente para ele perceber que mesmo com todo o seu esforço ainda continuava no mesmo local. Isso o deixou ainda mais assustado. Foi quando ele olhou para trás e viu as luzes vermelhas mesmo distante vindo em sua direção e sem saber o que fazer, pegou o facão. Só que nesse momento, seu corpo ficou paralisado, sem poder fazer nenhuma reação. A luz se aproximava cada vez mais. Nisso, seu João, todo paralisado, apenas observava desesperadamente. Então, nessa hora, a lanterna voltou a pegar e ele conseguiu se mexer rapidamente. Pula na lanterna e ilumia para o rumo das luzes, ficando aterrorizado com o que vê. Era um caixão que vinha flutuando na água como se alguém fosse empurrando e em cima do caixão tinha algumas velas acesas. Era algo tenebroso. Ao ver isso, seu João ficou tão assustado que acabou deixando a lanterna cair e desmaiou. Ao acordar, ele percebeu que estava no porto da sua casa e, ainda assustado, sem saber como chegou lá, chamou sua esposa, que já estava deitada, e não havia escutado nada. Ele, então, contou para ela o ocorrido e, naquela noite, nenhum dos dois conseguiram pegar no sono. No dia seguinte, imediatamente, arrumaram suas coisas e foram embora daquela região. Se mudaram para a cidade de Kametá, onde hoje apenas contam esses relatos e, mesmo depois de tanto tempo, ainda dizem ter temor de passar por aquela região. E esse é mais um dos mistérios da nossa Amazônia. Amazônia 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 Legenda Adriana Zanotto